Tá tudo bem com você, irmão Gerdão? Tudo bem, por aí. Aqui tá tudo bem. Resolveu aparecer de novo? Lembrou que... Lembrou que tem amigo no Brasil? É, de vez em quando aparece. Entendi. Sobretudo quando me chamam de cheater, né? Ah, aí dói, né? Aí dói. Tem que aparecer, que é pra mostrar que não há cheats. No vídeo eu te chamo de cheater, é isso? É. Eu fiz um reportzinho, até abres um report que é pra... Não, eu não fiz report de você, tá louco? Não, tô brincando. Foi só o screen. Ai, Armagedon, Armagedon. Olha que cracudo, cara. 65. Nossa Senhora, olha onde o Gabiru me marca. Estão acaindo aqui, pelo menos todas as equipas. Estão a morrer nas duas. Amostradinho, velho. Fora a caixinha já. Boa. Boa. Só o segundo lá. Boa. 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 O quê? O quê? O quê? Tudo bem? Tudo bem. Vocês. Sofri um... uma queda aqui. Vamos a algum clima? Outra vez? Não, não, eu tive... eu tive uma... eu sofri uma queda. Oi? Vou pôr a caixa, hein? Pode pôr. Alguém tem algum recon, alguma coisa? Aqui. Eu já matei, né? Nossa. Estamos sozinhos? Agora só faltam umas caixinhas. Eu vou pegar outro... Eu vou pegar meu loaders aqui. Tem alguém voando de vocês? Era eu. Eu já vou. Opa. Caçada com a Magedon. Caçada. Tá caçada aqui. Eu tô caçada. Tô vendo. Tá aqui, ó. Em cima. Tá aqui em mim. Puxar um. Voltando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Um voou. Um voou. Aqui. Vou pôr. Dentro. Ah, Gabiru! Não, Gabiru! Você não roubou. Não, você não roubou essa kill. Não! Não! Não, Gabiru! Você não fez isso, cara! Não, Gabiru! Você não fez isso, cara! Eu dei um tiro no tetão do pé do cara! Gabiru! Beleza. Tranquilo. Bom bona, bom bona, bom bona. Tem bomba, tem bomba, tem bomba. рыв. Cuidado, cuidado aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Sai de perto. Só volto comprando. Então... Só tem que comprar. Mas agora vai ter que hackear lá. Não esquece de lá hackear, Gabiru. Tá. Cuidado com bomba. Aperta agora, Gabiru. Se você não apertar agora, vê se tem bomba. Não dá. Tá fudeu. Ai! Corre, corre, Corre,99. Corre. Está surto, esse que está surto. Bora! Si. Jets revive me, use o ult jets. Para o outro lado, para o outro lado, para o outro lado. Ai... o caro caiu de novo. Ele vai morrer. Ai 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 meu gerdão O cara tá voando em cima de você, irmão. Cadê eles? Tá sorte, tá sorte, tá sorte aqui. Tá no chão. Tá forte. Boa. Boa mesmo. Já põe um no chão. Mas é que coisas fizeram. Pra ver onde é que estão os outros, amigos. Pega a caçada, caçada, caçada. Cadê a caçada? Ah, eu queria comprar a TAP pelo menos, hein? Eu acho que eu vou fazer isso. Subi, e compra. Comigo? Aqui em cima. Derrubei. Boa. 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 Boa, boa. Eu tô sendo seguido, tá muito perto, Gabiru. Boa. O brulho poderia ser aqui, ó. Daqui o pico. Tá aqui o pico. Tá no chão. Ó o no chão, morreu. Tá lá no prédio. Ele vai ter que pular. Tirei placa, tirei placa, tá na vida. Vai Gabiru Boa Aqui comigo, tá aqui Espera, espera, espera E bateu Estou longe de vocês, estou longe Relaxa Aí, aí, para as costas Espera aí Ajuda, ajuda Hum, veio os dois Veio os dois, é mais do dom Está com você É só uma equipa, né? É Deixa-me perceber onde é que está o revive Dá para te comprar aqui, ó Aqui Na direita Eu não consigo marcar Cuidado que eles vão marcar a loja Você tem o suficiente Comigo, tá aqui comigo Tá no chão, tá morto Falta um, falta um, está lá em cima A área está mudando a sua posição Ajuda sua estratégia Não speak Isso Vem a caixa outra vez comigo Cuida da loja Só falta um, só falta um Marca a loja Está aqui comigo, está aqui comigo Está aqui comigo, embaixo Está aqui comigo, embaixo Bora É este, este é este Está aqui atrás Está aqui Está morto, está morto, está morto E mais um Placa, se tiver placa Tem placa, tem placa Eles vão à loja Esse cara vai à loja, certeza Não tem como A loja eu pus lá a cena Na loja Boa Está a loja Está a loja Pedra, espera, espera Olha, já soltaram, já soltaram eles Já soltaram Boa, Gabiru Eles estão lá em cima, com certeza Sim Está aqui um comigo, embaixo Está no chão Está morto Já do matei Outro Aqui mais um Comigo Caminhão Boa É isso Bora Mas o Adão jogou muito Fizemos umas caixinhas também E tinha outra caixa Tinha uma verde Que isso, hein